Olha, 7 horas e 29 minutos, outro que veio tomar um cafezão com a gente aqui, chegou cedinho o nosso querido Matias Gonzalez, é o novo diretor da GEMES, bom dia Matias. Bom dia Bede Paula, Marcelo, Índio, todos os ouvintes da rádio, é muito bom estar aqui, eu sou fã dessa rádio, eu gosto muito das músicas que tocam aqui. Só modão, gosto da chicotada, às 10 mais, eu acho muito bacana, estou muito feliz de estar aqui Bede Paula. É muito bom a gente receber pessoas entusiasmadas com o que faz e com o que a gente faz. Perfeito, estamos aqui como você falou, fui nomeada faz um mês diretor de gás, energia e mineração da GEMES, a gente faz fiscalização, você falou muito bem a questão do monopólio, ele acabou de falar, que muitas vezes é pernicioso, mas por quê? Porque não tem acompanhamento, porque o contrato é feito, nós pegamos já o contrato montado, da Energiza, por exemplo, a ANEL faz o contrato, faz o convênio com a gente e a gente começa a fiscalizar aquilo que a ANEL fala para a gente fiscalizar. Esse acompanhamento, se não for bem feito durante os 30 anos de monopólio, descamba, descamba. E isso que tem acontecido ultimamente em São Paulo e Mato Grosso do Sul, eu já estou entrando no tema, né? É uma coisa crítica, ou seja, aumentou a temperatura no país, no mundo, etc. A gente tinha a previsão, o mundo tinha essa previsão, foi repentino, mas foi previsto. E as pessoas, por exemplo, mudavam o seu disjuntor, aumentavam o tamanho do seu disjuntor de suas casas e não informavam para a Energiza. Isso dá uma utilização tão grande no Estado e no país, que acabou estourando, estoura aqui, estoura ali e deu esse descontrole. O que nós estamos pensando, Bede Paula? Nós estamos pensando em fazer, primeiro, fazer preventiva, ou seja, o que é que a gente pode fazer para reorganizar tudo isso? A Energiza é parceira, a Neo Energia na região de Três Lagoas, que é outra empresa, também é parceira, para que a gente possa montar novos geradores, novas substações, para que possam prever isso. Mas também tem a curativa, ou seja, quando aconteceu o problema, nós estamos montando o chamado sala de guerra. O que é isso? É grupo multidisciplinar, bombeiros, defesa civil, AGMs, Energiza, Neo Energia, para que a gente possa, 24 horas por dia, estar conectado para a questão corretiva. Queremos fazer isso? Claro que não, a gente quer que faça tudo preventivo. Mas, numa ocorrência igual ocorreu em Corumbá, que foi terrível, que acabou a energia, lógico, acabou a água também, automaticamente, porque acaba a energia, acaba a água também. E deu aquele problema até que aquela criança veio a falecer na escola, que caiu o telhado. É uma coisa que ninguém quer. Então, nós vamos nos preocupar com isso e fazer essa sala de guerra e deixar à disposição, com um grupo de WhatsApp e tal, para que a gente, no momento que acontecer qualquer coisa, em qualquer parte do Estado, a gente possa comunicar com o Defesa Civil, Bombeiros, Imaçu, AGMs, e a gente possa organizar isso. Nós estamos fazendo convite para todos esses órgãos, para que fique de stand-by, fique aguardando para que a gente possa agir corretamente e ver quem é a responsabilidade do que nesses momentos terríveis que tem essa situação. Por exemplo, Matias, dois irmãos, Piraputanga, Miranda, são lugares que estão sofrendo porque a Energiza não tem uma equipe capaz de atender imediatamente. E aí, como é que faz? Aí que entra a nossa fiscalização. Essa é a parte preventiva. Nós temos que preparar. A Energiza tem contratado nesses lugares, que a gente sabe que tem contrato em todo o Estado. O que a gente vai ter que fazer dentro da AGMs é fazer acontecer. Ou seja, tem equipe suficiente, vamos trabalhar com isso. Inclusive, hoje, 9h30 da manhã, eu tenho uma reunião com a Energiza de fiscalização. Então, a energia, Beto Paulo, acho que todos sabem que começa na geração, ou seja, alguém gera, ou eólica, ou solar, ou pequenas centrais hidrelétricas, ou hidrelétricas, ou termoelétricas, gera energia no país. Isso é uma parte, geração. Depois tem a transmissão, aqueles grandes... Isso, linhões. Com alta tensão, eles transmitem até a distribuição no Estado. Nós cuidamos hoje da distribuição. Estamos indo na ANEL, o Carlos Alberto e eu, marcamos com o presidente da ANEL semana que vem, nós vamos lá dia 22, para falar o seguinte, nós queremos fiscalizar não só a distribuição, mas também a geração e a transmissão. Por quê? A gente quer pegar todo o processo e acompanhar todo o processo. Eu vi ontem a ANEL, o diretor da ANEL, dando uma declaração terrível. Disse que no país todo tem apenas 10 fiscais para fiscalizar isso. É isso que nós vamos colocar lá, colocar a AGMs, colocar o governo do Estado, isso por orientação do governador Hidro, colocar o governo do Estado à disposição da ANEL, para que a gente faça essa fiscalização. Nós temos equipe. Caso ela não atenda, Matias, às exigências, e aí? Caso não atenda, são fases. Primeira fase, chamar, colocar na mesa e conversar para... Isso é uma metodologia da ANEL, né? Você senta, conversa e fala, vem cá, o que está acontecendo aqui? Qual o problema em Miranda? Qual o problema em Piraputanga? Inclusive, nossa equipe foi na Ponte do Grego, semana passada, para ver também, tem uma ponta de linha, final de linha também, que o pessoal sofre ali. E gatos, etc., que aí é a questão da empresa verificar. A gente, primeira fase, respondendo, Bé, é chamar e colocar na mesa e falar, vamos ver, item a item, o que deve ser resolvido. Vamos colocar na mesa. Problema em Piraputanga, problema em Miranda, dois irmãos, não sei. Matias, Matias, só uma perguntinha. A GEMES participa da modificação da tarifa, que é feita em abril? A GEMES participa dessa discussão? Não, é mais um ponto que está na nossa pauta com a ANEL, porque a GEMES não participa, a questão econômica não participa. Quem faz é totalmente, a ANEL faz análise, verifica quais são os investimentos todos. Nós já estamos querendo participar disso. E diretamente participa, porque a tarifa é reajustada com vários itens, Bé. Se for no item, tem um item de tarifa chamada DEC, parece que é DEC e FEC. Sim, são itens de atendimento ao cidadão, de qualidade. Se for nesse item, a tarifa vai ser zero. Não, tem que ser menos, né? É, tem que ser zero. Porque essa energiza, o serviço dela deixa tudo a desejar. Quando ela dá aqueles piques de energia, isso marca para o consumidor, entendeu? E não é energia que está chegando, é energia ruim que está chegando. Eu espero, ô Matias, eu sei que você é capacitado para isso. Eu espero que você ajude a esse povo que está nos ouvindo. Isso, e a nossa ouvidoria também está à disposição. A gente recebe muitas demandas de diversas, inclusive empresas que querem instalar, querem se conectar com a nossa rede também. Há uma demanda muito grande de empresas de celulose, empresas de transporte. As nossas rodovias também são conectadas por energia elétrica. Então há uma demanda muito grande pelo sistema. Agora, isso que você falou tem toda razão. Nós temos que ver quanto tempo que ela fica sem atendimento. Se dá picos, porque os picos influem diretamente nos equipamentos da gente, geladeira, TV, queima. Depois é tão ruim você procurar ressarcimento que é melhor você deixar para lá e comprar outro. Moroso, né? É isso que nós vamos entrar para trabalhar. Então a primeira fase é chamar e conversar. A segunda fase é dar a sanção. Só que eu acho que sanção, multa, etc., é uma coisa que você dá e fica por isso mesmo. Porque ele vai lá, paga e acabou. Isso não resolve o problema do cidadão. É porque o serviço ruim que eles prestam compensa. Isso. O que a gente vai querer é que dê esse nível, aumente esse nível de qualidade de serviço. É muito melhor do que só dar multa. Exatamente. E se for precisar multar mesmo, você vai ter que comprar um bloco digital. Porque se for no papel, vai faltar papel no mundo. Mas a gente não tem problema nenhum em dar sanção, em colocar multa. Tanto que eles já pagaram multa anteriormente, né? Mas o problema nosso é que a gente tem que aumentar essa qualidade. Isso nós estamos fazendo em conjunto com a Energiza e com a Neon Energia em Três Lagoas. Eu quero agradecer a sua vinda aqui ao nosso programa e dizer que você precisa voltar mais. Porque esses problemas, o Estado tem que discutir. A gente tem que parar com esse negócio de ah, não vão falar isso porque o fulano é um bom anunciante, o fulano é... Eu tenho um amigo... Não! Nós temos que discutir porque é o povo. A base de tudo isso daí é o povo. E eu sei que você tem capacidade para ajudar a esse povo que está reclamando, Matias. E nós queremos pôr o dedo na ferida. Nós queremos verificar, colocar na mesa e ver. Olha, o que está acontecendo? Porque isso não dá para tampar o sol com a peneira. Não tem jeito. Então vamos colocar na mesa e verificar o que a gente pode fazer. E aí, no caso, a Energiza é a principal atriz desse processo todo. Então é ela que tem que tomar as ações. Eu quero te parabenizar pelo grau de conhecimento que você coloca à disposição do povo sul-mato-grossense através da GEMES. Parabéns, seja bem-vindo e volte sempre. Obrigado, B. Nós não somos servidores públicos. Nós somos servidores do público. Então nós temos que atender isso. Nós temos que fazer com que a população tenha melhoria nos serviços públicos. Obrigado, B. Obrigado, Indy. Obrigado, Marcelo, meu amigo. Grande amigo. E eu agradeço muito e fiquei muito feliz de estar aqui. Nós ficamos felizes em receber.